Hoje o Amazonas Record começa mais cedo, às 10 para 6 da noite. E nós vamos mostrar que Alejandro Valleico, um dos investigados pela morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, passou por audiência de custódia. E agora a justiça vai decidir se ele continua preso no 19º Distrito Integrado de Polícia ou se vai ser transferido para uma unidade prisional. Também vamos falar sobre a prisão de Danilo Chaves do Nascimento. Ele estava sendo investigado desde maio desse ano por roubo. Segundo a polícia, ele participou de um assalto a funcionários de um posto de combustíveis no bairro Compensa. O crime foi flagrado por câmeras de segurança. E ainda um grave acidente na avenida Darcy Vargas, entre uma moto e um ônibus articulado. Um homem morreu e outro ficou ferido. Então não esquece, a gente se encontra mais cedo, às 10 para 6 da noite, depois do Cidade Alerta. Até já! Legenda Adriana Zanotto